Oi gente, voltei com mais um vídeo neste canal a pedidos e vim trazer pra vocês a minha rotina atualizada de cuidados com a pele. E é isso! Falei tão rápido a introdução que meu Deus do céu, o vídeo vai ficar até curto. Como eu já falei pra vocês no vídeo de melhores e piores de 2020 de skincare, eu consegui testar vários produtos nesse quesito no ano passado e eu cheguei a uma das melhores rotinas de cuidado que eu já tive na minha vida. Sem exagero, gente. Eu tô gostando muito, eu tô vendo bastante resultado e acho que é uma das melhores fases, assim, da minha pele. Eu vou começar mostrando pra vocês como que tá a minha rotina noturna. Eu começo sempre retirando minha maquiagem com um óleo de limpeza. Normalmente eu utilizaria o Cleanse... Na verdade não é nem Cleanse Oil, é o Bálsamo Demaquilante da Salve, que eu gosto bastante, que eu também já tinha comentado com vocês aqui no canal. Eu comprei recentemente esse Cleanse Oil da The Body Shop de camomila, que eu vejo muita gente falando muito bem. E realmente ele tem uma fórmula muito boa com vários óleos naturais. Estou testando, gente. Em breve eu venho contar pra vocês, por isso que eu usei ele nesse vídeo. Então eu retirei minha maquiagem com ele, então eu começo ele massageando todo o rosto pra tirar a maquiagem. E logo em seguida eu enxago o meu rosto. Eu sempre gosto de fazer o método Double Cleanse, independentemente do Cleanse Oil que eu uso, tá? Eu sempre gosto de vir com um sabonete em seguida. Então eu tô vindo com a nuvem de limpeza da Visela. Esse é um sabonete bem leve, bem suave, que é ótimo pra quem tem pele sensível e com tendência à acne. Além de não ter sulfato, ele também tem niacinamida na fórmula. Então eu venho ali com minhas mãos mesmo, faço todo o processo de limpeza e depois eu enxago. Mas Raíssa, cadê afora? Você ainda usa? Sim, gente, eu ainda uso. Mas a minha eu não sei onde eu estava, por isso que eu não usei nesse vídeo. E quando não tem, gente, vai com a mão mesmo. Não tem problema não. É verdade. Bom, depois da limpeza eu venho pro Serums, né? Então eu tô usando essa loção hidratante da Hada Labo, que é a Goko Jun. Já tinha também comentado sobre ela com vocês. É uma loção que possui três tipos de ácido hialurônico. Ela hidrata bastante. E eu tenho gostado de usar ela antes do meu hidratante pra potencializar, principalmente à noite. E deixar a pele bem hidratada. Então eu aplico quatro gotinhas. Só quatro gotinhas dá pra aplicar no rosto inteiro. Vou pressionando assim, dando leve batidinhas pra que a pele consiga absorver bem o produto. Ainda de Serums, eu vou pra região dos olhos. Eu vou usar o Elixir Redutor de Rugas da Natura. Aplico uma gota ali generosa no meu dedo. Espalho e vou aplicando na região dos olhos. Com movimentos leves, suaves e depois dando batidinhas até o produto ser absorvido ali totalmente. E depois que eu apliquei o hidratante dos olhos, eu vou vir pro meu ácido mandélico da Creamy. O que que acontece, gente? Eu tô intercalando o ácido mandélico e o ácido glicólico da Creamy. E eu faço o uso deles diferente. Porque quando eu uso o mandélico, eu aplico ele antes do hidratante. Porque ele tem essa textura mais inserum, que é mais levinha, sabe? Bem levinha mesmo. Então, ela acaba secando e não pesando. Então, eu gosto de aplicar antes do hidratante, mas depois da loção que eu uso, né? Da Radalab. No caso do glicólico, eu já prefiro usar ele depois do hidratante. Porque ele é mais grossinho, ele é bem consistente. É como se fosse um creme hidratante mesmo. Então, ele acaba pesando mais. E por isso que eu prefiro usar depois do hidratante. Eu tô intercalando um dia sim, um dia não. Então, se hoje, por exemplo, eu uso o mandélico, amanhã eu não uso nenhum. E depois de amanhã, eu uso o glicólico. E em breve, como eu falei pra vocês, eu vou trazer a resenha completa de todos os creams que eu tenho aqui. Tô testando. Então, fiquem de olho e acompanhem o canal. Pelo amor de Deus. Bom, vou fazer a aplicação ali do mandélico, então, em todo o meu rosto. Um pump já é suficiente pra fazer a aplicação. Lembrando sempre de evitar a região da área dos olhos. Pelo amor de Deus, não aplique ácido nessa região. Eu também gosto de evitar um pouquinho aqui o contorno da boca e do nariz, tá? Porque são regiões mais sensíveis. No meu caso, eu não sinto mais nada quando eu aplico tanto o ácido mandélico, quanto o ácido glicólico. Que é até um ácido mais forte. Porque eu já fiz o uso de ácido anteriormente. Eu já usei um ácido glicólico da Adfus. Inclusive, que tinha uma fórmula bem parecida com esse da Creamy. E como era um ácido que era mais forte, eu acabei criando essa resistência já na minha pele. Que é sensível. Mas que, por conta disso, eu não sinto mais nada. Na verdade, eu só cheguei a sentir um pouquinho, assim, no primeiro dia, com o mandélico mais bem de leve. E um pouco mais com o glicólico. Mas, no segundo dia em diante, eu já não tava sentindo mais nada. Então, pra mim, é super tranquilo com relação a isso. Dos três ácidos, eu já vou falar aqui pra vocês, o lático é o mais leve, tá? Então, se você tem a pele muito sensível, ou se você nunca usou ácido e quer começar, eu recomendo que vocês comecem pelo lático. Enfim, uma pequena aula aí de ácidos do nada, aqui no meio do vídeo. Mas eu fiz a aplicação. E eu gosto de esperar um pouquinho, pra dar tempo ali do ácido assentar na pele, antes de vir pro hidratante. Então, enquanto isso, eu vou aplicar ali o meu hidratante labial. Eu vou usar outro produtinho novo, que é um produto que chegou essa semana aqui pra mim, e que eu vou testar pra vocês, que é essa máscara noturna de lábios da Sigma. Ela tem ácido hialurônico, óleo de jojoba e vitamina E. Então, eu apliquei ele em todos os meus lados. Mas, geralmente, eu gosto de usar o regenerador labial da Quindis Berenice, que também é um ótimo produto pra você dormir com ele nos lábios. Bom, como eu falei, apliquei a máscara, esperei um pouquinho, e logo em seguida, pra finalizar a rotina noturna, eu venho com o meu hidratante. Eu tô usando o Aqua Biohidratante, da Natura. É um hidratante que tem uma textura mais leve, mas, apesar disso, ele tem uma hidratação que é bem potente. Também tem ácido hialurônico, tem vários outros ingredientes maravilhosos na formulação, e eu tô amando, principalmente pra usar à noite. Outra coisa que eu fiz também nesse dia, que é uma coisa que eu gosto de fazer na minha rotina de duas em duas semanas, a humectação com óleo de coco. Eu acabei esquecendo de filmar pra vocês, mas eu vou mostrar um take pra vocês verem como que eu faço a aplicação. Eu separo o meu cabelo em dois, eu divido, né, assim, no meio, e eu começo a fazer a aplicação das pontas até a raiz do cabelo. Gosto de fazer uma massagenzinha ali básica também. E aí, eu prendo o meu cabelo e durmo com o óleo. Eu sempre utilizo um óleo de coco que seja extra virgem, tá, gente? De qualidade confiável. Vamos investir aí, porque está tratando da saúde do seu cabelo e da sua pele. Então, eu deixo ali a noite inteira a humectação agindo no meu cabelo e pela manhã eu lavo e retiro o óleo. Uma dica que ajuda bastante a retirar o óleo é você aplicar uma máscara de cabelo antes, deixar agir ali uns 10 minutinhos em todo o cabelo e aí depois você enxágua, faz um enxágua ali normal, lava o seu cabelo e vai facilitar muito na hora de tirar o óleo. Vocês vão ver que vai ficar bem mais fácil. E eu gosto de fazer a humectação com óleo de coco pra manter a nutrição em dia, mas eu recomendo pra vocês que querem dar aquela salvada boa no cabelo. Tá pedindo, sabe quando o cabelo tá pedindo ajuda, tá pedindo hidratação, faça a humectação que vocês vão ver que vai fazer muita diferença. Bom, vamos continuar então a rotina diurna, como eu falei. Depois que eu tomo o banho e lavei meu cabelo, né, tirei o óleo, eu vou pra limpeza do meu rosto. E pela manhã eu gosto de lavar o rosto somente com água e logo em seguida eu venho com o tônico. Eu tô usando o tônico de aloe, que é o Calming Toner da The Body Shop. Também gosto bastante desse tônico. Ele tem esse efeito que é mais calmante, tem vários ingredientes naturais, tem uma fórmula bem simplificada, ótima também pra quem tem pele sensível e com tendência à acne. E eu acho que ele faz o trabalho dele sem ressecar e sem irritar a pele. Logo em seguida eu venho pra um passo que eu inseri em 2020, que era uma coisa que eu não fazia até então, que é aplicar uma vitamina C. Eu comecei a testar no ano passado a vitamina C da Creamy, então eu aplico também um pump da vitamina C em todo o meu rosto, menos na região da área dos olhos, né, e ela tem uma textura que é bem leve, é como se fosse um sérum, e ela rapidamente é absorvida pela pele, fica sequinha e parece que você não aplicou nada. Eu tenho amado e eu já tenho sentido a diferença na pele de estar fazendo esse uso da vitamina C. E seguindo o passo dos sérums, né, eu venho novamente com o Elixir Redutor de Rugas da Natura na área dos olhos. Faço a mesma aplicação que eu faço na rotina noturno, então uma gotinha bem generosa na região ali das olheiras. Muita gente até tem dúvida, quando eu mostrei no meu Instagram, se esse produto poderia ser usado de dia. Pode sim usar, tá gente? Porque ele não tem ácido ácido, ele tem ácido hialurônico, que é super tranquilo pra ser utilizado durante o dia. Então eu repito a aplicação que eu faço à noite, e eu finalizo com o meu hidratante. Tô usando o Hydra Boost da Neutrodina. Gente, eu testei vários hidratantes durante o ano de 2020, se vocês quiserem mais dicas de hidratantes bons, pra ser utilizados durante o dia, pra quem tem pele mista, oleosa e com tendência ácara. É só ir lá no meu vídeo de melhores e piores de skincare de 2020 que eu falo. Mas o Hydra Boost é sucesso, muito leve, não pesa, não deixa a pele mais oleosa e hidrata na medida certa. Eu espero sempre um pouquinho pra pele absorver bem o hidratante, antes de vir com o protetor solar, que é o último passo da rotina, que qualquer pessoa tem que fazer. Gente, pelo amor de Deus, você pode não aplicar nada disso que eu apliquei, mas pelo menos usa o protetor solar. Pelo amor de Deus, eu imploro, eu te imploro. Comecem a usar o protetor solar, por favor. Eu tô usando o antigo Fusion Water da Isgin, mas já encontrei um substituto à altura, e em breve eu venho contar pra vocês. Misteriosa. Bom, vou aplicar ali generosamente em todo o meu rosto, sem miséria, com o protetor solar, pelo amor de Deus. E vou finalizar com o regenerador labial da Quintus Berenice, que eu tinha mencionado pra vocês, para dar tchau para as pelinhas. Então aplico ali. Outro produto que eu também gosto bastante de utilizar nos lábios, na rotina do dia, é o BT Plump, da Lembrando Tavares, que ao mesmo tempo que hidrata, ele trata, né, ele tem um efeito de tratamento, e ele já dá uma corzinha, porque ele tem aquele tonzinho bonitinho. E é isso, gente. Essa é a minha rotina de cuidados com a pele atualizada. Adicionei produtos novos, deixei ela um pouquinho mais complicada, né, antes era bem simples, mas eu tenho sentido diferença em utilizar todos os produtos que eu mencionei pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui qual que é o produto de skincare que você não vive sem, que é o seu favorito da vida, que eu vou amar conhecer. Deixa o like se você gostou. Muito obrigada por assistirem. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!